Boa tarde galera, vou fazer um inbox aqui do Cash Tank, ó Veio do Mercado Livre aqui, só vou só, ó Veio do Mercado Livre aí, pra vocês verem Vou fazer um inbox aí, fiz ganhado aí É um Cash Tank que eu comprei, comprei ele no sábado passado, né E ele chegou agora Chegou dentro do prazo aí Dá pra ter chegado mais cedo, mas os correios deu Como sempre, dá aquela embaçadinha pra entregar Ó, aqui, ó Veio até Ó, que maravilha, já rasguei já o negócio O cara também mandou colado Olha aqui, deve ser a declaração de... Declaração de valor, deixa eu ver Ah, declaração de conteúdo Declaração de conteúdos Vamos lá ver esse Cash Tank Eu não vou rasgar essa caixa, porque eu tô vendendo uns negocinho também no Mercado Livre Vai que eu preciso de uma caixinha dessa, mas que eu já tenho Vai me ajudar de bom tamanho Vai ver aqui, galera Ai, galera Pra vocês verem o que eu achei que tem aqui, como é que vê, ó Lá por dentro Lá por fora Comprei o de duas saídas, né Ele é bem grosso Ele é bem grosso É uma chapa bem grossa Deixa eu ver quantos milímetros é essa chapa Olha, chapa de três milímetros Chapa de três milímetros Chapa de três milímetros Chapa boa, forte e resistente Já veio soldadinha Lá vamos ver as que eu comprei já junto com os nipples também, né Olha, galera Comprei com o snippet de três oitavo Né Três oitavo Diâmetro de seis milímetros Diâmetro interno De seis milímetros A saída, né E aqui dentro do bujãozinho A parte de trás está com oito Oito e sessenta Aí galera, aí eles vão vir Eles vão ser rosqueados aqui, né Vão ser rosqueados aqui os dois Vou rosquear direitinho, tá Não precisa ter uma opção Eu comprei no Mercado Livre aí Do SR2 Pro Racing Né Peças de performance para seu carro de rua ou pista, né Primeira vez que eu comprei deles, né Gostei, achei um material bom, né Entregaram aí dentro do prazo certinho Dando acabamento tudo Depois vou dar só mais uma quebradinha de lixo aqui Passar uma batida de pedra, né E depois pintar e dar o acabamento Então galera, tá aí, ó Ó, quebradinho tudo Esse é o inbox aí que eu fiz, né Na embalagem, tudo certinho dentro do prazo aí Falou galera, muito obrigado Né Deixa seu like aí Inscreve no canal aí Entendeu Ativa o sininho Sempre que tiver vídeo novo aí O YouTube vai notificar E vocês se inscrevendo no canal aí Vocês me ajudam E me incentivam Eu postar mais vídeos, entendeu E tanto aprender com vocês Como vocês aprenderem comigo também Fui galera, um abraço Boa tarde aí E aí E aí E aí Obrigado.